Eu sei que você tá me enganando, você tá contra a mulher. Para de inventar histórias, é coisa da tua cabeça. Ah, vai descansar pra você melhor. Então, o que você decidiu, meu querido? Olha, eu trouxe dinheiro que nós tínhamos conversado. Se envergonha! Confere direitinho se tá tudo certo. Bastante dinheiro, né? Você não tá vendo a idade dele, não é? É, do seu Castro que vocês estão falando? É, é isso mesmo. Você tava ali... Eu acho que vocês duas estão equivocadas. Você que tá equivocada. Deveriam procurar ajuda médica, vocês não acham, não? Ah, não é possível. Ele vai ter que me dar satisfação. Vai ter que me dar satisfação desse telefonema. Pode muito, vai dar tudo certo, entendeu? Ótimo, então. Tá tudo muito lindo, tá? Nossa, você vê. Ela tá me chamando de descarada. É, é. Tá, mas ué... O que eu fiz pra você? Ué, você tá aí toda alegre aí, recebendo flores. Ah, me dê uma explicação. O que que tá acontecendo aí? A gente tava montando uma surpresa pra senhora. Oh, então... Você tem que me desculpar, então? E você, meu... Meu amor! Oh! Ah, que coisa! Eu fiz mil... O que é isso?